Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Itaúsa. Finalmente cheguei a 300 cotas de Itaúsa. Bati aí minha meta pessoal. Beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Eu peço que você deixe seu like aí para dar uma força no canal. Se inscreve também, vai ajudar bastante. Comenta aqui embaixo se você tem a empresa, se você está estudando ela, pretendendo comprar. Deixa aqui seu comentário também, muito importante. E bom, como vocês podem ver na tela aí, o valor investido em Itaúsa, na verdade é o valor considerando o último preço. Não é o valor que eu investi que é referente a essas 300 cotas. Meu custo médio está em torno de R$8. Eu tenho uma planilha que controla o custo médio exato para a declaração. Bom, como vocês podem ver na tela aí, o print da minha planilha de controle de custo médio. Eu fiz alguns aportes aí em Itaúsa, vários. Eu comprei a empresa, se eu não me engano, em fevereiro. Acho que foi isso mesmo, agora eu não me recordo bem. Mas acho que foi no finalzinho de fevereiro. E fiz diversos aportes. E cheguei finalmente a 300 cotas. Desses aportes foi algumas vendas de alguns ativos. E outros foi aporte mesmo. Reinvestimento de dividendos de outras empresas, de fundos imobiliários, enfim. E eu coloquei essa meta. Não cheguei a gravar nenhum vídeo falando sobre. Mas eu tenho essa meta de chegar a primeira a 300. E a segunda a 500 cotas. Então, ainda pretendo chegar em 500 cotas ainda esse ano em Itaúsa. Tem um banco do Brasil também que eu quero fechar o lote, né? Chegar a 100 cotas, mas ainda está um pouco caro. Ela está oscilando. Chegou perto de 37. Vamos ver aí se ele baixa mais um pouco. Enfim. Itaúsa, no meu ver, está bem descontada. Subiu bastante aqui. Vou colocar aqui nos últimos 5 dias. Do dia 27 de março até dia 30, mais ou menos, né? Dia 28, 29. Que foi o dia que o governo divulgou aí o lance do... Acabou-se fiscal, né? Das regras fiscais, nova proposta aí do governo. Algumas ações dispararam. Na verdade, a maioria, né? Itaúsa foi uma delas. Subiu bastante. Aí chegou a subir, se não me engano, uns 12% na quinta. Mais de hoje na sexta. Eu não me recordo agora mais. Como vocês podem ver aí no gráfico, nos últimos 5 dias, estava cotado ali abaixo dos R$8,00. Que já estava muito barato, né? R$8,00 e pouco. Agora R$8,20 que continua barato, ao meu ver. Itaúsa aqui, muito tempo. Não caía a R$8,50, né? Muito tempo que não está tão barato. Não é recomendação de compra, mas... É a minha opinião. Olha, como eu falei, né? Era R$8,40, chegou a 9, aí batia o Zon, depois voltava. Itaúsa aqui vem fazendo muitos investimentos e provavelmente aí nos próximos anos, 2024, 2025, a gente vai colher aí esses investimentos, vai colher esses frutos. Aqui tem algum JCP, né? JCP previsto aqui para o pagamento nesse mês de abril, R$0,75. Aí tem o desconto do imposto de renda. E mais um JCP lá para agosto. Que é justamente aqui. Vamos lá, em proventos, vou mostrar para vocês. Aqui, né? 14 provisionados. Já tem alguns outros proventos. Eu gravei falando um pouco no vídeo anterior. Confere lá, vou deixar aqui no card também. Mas, enfim, pessoal, comenta aqui embaixo se você tem Itaúsa, quantas cotas você tem, se você acredita realmente na palavra do CEO aí da Itaúsa, que a empresa vai voltar a ter aquele payout bom, vai voltar a pagar bons dividendos, igual foi no passado. Deixa aqui no comentário, beleza? Bom, e é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que você deixe seu like aí para dar uma força no canal. Se inscreve também. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar. Até a próxima e valeu!